Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando dos 300 anos da Arquidiocese de Belém. No último domingo, iniciou o ano jubilar em comemoração ao tricentenário. Dom Alberto Taveira celebrou uma missa na Catedral de Belém para marcar a data. Uma celebração eucarística marcou a comemoração dos 299 anos da Arquidiocese de Belém. São quase três séculos da presença do clero e do povo católico nesta região da Amazônia. A missa celebrada na Igreja da Sé pelo arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira, também marcou a abertura do ano jubilar, que vai até março de 2019, quando a Arquidiocese completa 300 anos de história. Nós completamos 299 anos da criação da Arquidiocese de Belém do Grão-Pará. E depois veio a ser, a partir de 1906, a nossa Arquidiocese de Belém. Queremos dar graças a Deus. E hoje, ao final da missa, será entregue a representantes de vários setores da vida da Igreja, o nosso plano de pastoral. com vigência até a realização do primeiro sínodo do Arquidiocesano, que será celebrado no ano de 2020. Em homilia, Dom Alberto também destacou as obras da Igreja de Belém nestes 299 anos. Temos templos, como a nossa catedral. É claro que ela não foi construída na primeira hora, mas tornou-se um símbolo, um sinal da força e da presença da Igreja. Temos muitos outros templos que foram edificados. Graças a Deus, a maioria deles, cuidada, conservada, como expressão do culto verdadeiro que se presta a Deus. O arcebispo também apresentou o plano pastoral, resultado das discussões da 9ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana, que foi realizada em novembro do ano passado. O documento entregue a todas as regiões episcopais, chegará às paróquias e comunidades da Igreja, de forma a unificar as diretrizes para a caminhada da Igreja no próximo bienio. O projeto que foi votado na Assembleia, o plano, ele tem seis grandes eixos, fruto da avaliação que foi feita no período anterior. O eixo da missionariedade, o eixo da comunhão, o eixo da formação, da caridade e profecia, da espiritualidade e da comunicação. E nós percebemos que todos esses eixos têm como uma espécie de um corte transversal a missão, a centralidade da missão, a grande expressão, evidentemente, da vida da Igreja, da sua constituição, da sua natureza. Essas diversas expressões, portanto, da nossa Igreja, recebendo hoje este plano, deverão depois operacionalizá-lo. Aqui no plano já existem algumas propostas de operacionalização, de execução, que nós estamos chamando de planejamento operativo, para que assim sirva de indicativo, para que as instâncias pastorais, as paróquias, as regiões, a vida consagrada, etc., possam realizar o seu próprio projeto. Com o tema, com São Raimundo Nonato, pela paz e fraternidade na superação da violência, a paróquia de São Raimundo Nonato, no bairro do Marizal, em Belém, realiza a sexta edição da Caminhada pela Paz, no próximo sábado, dia 17. A concentração será a partir das sete e meia da manhã, na Praça Brasil. O tema e o lema deste ano estão em conformidade com a campanha da Fraternidade 2018. A Juventude de Belém lotou o auditório do Centro de Cultura e Formação Cristã no último final de semana. Foi a Jornada Vocacional 2018 que teve como tema Vem, eu te chamo, vai e te envio. Uma pergunta, quem hei de enviar, quem irá por nós? E um convite especial, Vem, eu te chamo, vai e eu te envio. Estes jovens estão em busca de respostas sobre sua vocação e seu papel dentro da igreja, seja ela sacerdotal, religiosa, leiga e matrimonial. A Jornada Vocacional, realizada no último domingo pelo Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese, quer ajudar nesta busca. A Jornada Vocacional, que acontece sempre no primeiro semestre, ela é justamente um encontro que a gente faz de animação vocacional para suscitar nos jovens a consciência vocacional desde dentro da igreja. Então, por isso nós estamos nesse empenho da Igreja de Belém a de fato construir uma cultura vocacional que tanto necessitamos hoje, porque os jovens precisam descobrir o seu lugar dentro da igreja. Felipe é seminarista e afirma que estes momentos são essenciais para a descoberta da vocação. A Jornada Vocacional é importante pelo fato de abrir os olhos dos jovens, estar atento ao momento de eucaristia, de partilha, momentos de lazer que tem também. Tudo isso já nos trai para a vida comunitária, não somente do seminário, mas também do matrimônio, também das novas comunidades. Tudo aquilo que nos atrai para Deus nos auxiliar também na escolha da vocação. Quem reza junto, compartilha um momento único com o irmão. E aqui a união faz diferença. Os jovens de mãos dadas em uma só voz e oração pedem discernimento para seguir sua trajetória. Pode acontecer que adolescentes e jovens passem a vida inteira sem fazer uma pergunta. O que Deus quer de mim? E a nossa Arquidiocese tem consciência de que faz parte da sua missão oferecer esta oportunidade e esta pergunta ao coração dos adolescentes e dos jovens. Daí o sentido de uma Jornada Vocacional que nós realizamos anualmente. Para que durante este domingo os nossos jovens e adolescentes coloquem em seu coração a pergunta o que Deus quer de mim? E Deus quer alguma coisa porque São João Paulo II dizia que não existe cristão sem vocação. O que é vocação? É o olhar de Deus de uma forma pessoal sobre cada um de nós. Com este olhar ele quer dizer o que espera de nós na vida. Então vale a Jornada Vocacional para a Juventude mas vale para todos os cristãos se perguntarem o que Deus quer de cada um de nós. A programação da Jornada Vocacional trouxe palestras, missas, louvor e atividades culturais. E já está falando com você desde o momento que você entrou aqui e começamos a cantar, a rezar ouve, Deus já te atraiu e está falando ao seu coração. O arcebispo de Belém refletiu sobre a chamada que Cristo faz a cada um e que nunca é tarde para descobrir sua vocação. Muitíssimas pessoas que aqui tem quantidade imensa de jovens e adolescentes a maioria quanta gente já fez essa pergunta o que você quer ser o que você quer fazer qual o curso que você quer fazer A busca pela vocação deve vir desde pequeno começando nas atividades da catequese e buscando confirmação a partir da crisma. E os nossos jovens procuram muito respostas, entendeu? Dentro da catequese, dentro da nossa paróquia perguntam muita coisa como é que funciona e tudo mais e a Jornada Vocacional veio para esclarecer muita coisa as dúvidas sobre a nossa religião como funciona os sacerdotes as vocações porque quando se termina o ciclo da crisma eles querem saber qual direcionamento que eles vão ter eles precisam saber. Então esse ano nós pensamos no tema vem e segue-me vem eu te chamo vai eu te envio e convidamos um casal da Canção Nova justamente para valorizar o ano do laicado para que os leigos também possam falar do seu testemunho na vocação matrimonial e certamente nas outras vocações porque a relação da família do matrimônio com as outras vocações ela é ímpar então por isso esse casal ele vem para dar uma mensagem para os jovens como é bom também é viver a vocação matrimonial E falando em jovens no dia 25 de março será realizada a Jornada Diocesana da Juventude Belém o evento culmina com o Domingo de Ramos e será marcado com uma caminhada que sairá da paróquia de São Pio X para a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora no bairro Anitta Gerosa A JDJ começará com a concentração das caravanas e grupos juvenis de todas as regiões episcopais a partir das 13 horas na paróquia de São Pio X todos os jovens da Arquidiocese de Belém são convidados a participar Até o dia 25 de novembro a Igreja Católica no Brasil vive o ano do laicato Entre os objetivos estão discussões em congressos, encontros e práticas diárias sobre a ação do leigo na igreja e na sociedade Mas afinal, quem são os leigos? Qual a importância deles na vida da igreja e no convívio social? De origem grega a palavra leigo significa aquele que é membro do povo parte do povo Na igreja, o leigo é o cristão que não recebeu um ministério ordenado ou seja, não é diácono nem padre ou bispo É o modo comum de viver o cristianismo Muitas vezes a gente tem aquela mentalidade do clericalismo, né? Que tudo gira em torno somente do padre Não, a igreja é constituída pelo pastor, aquele que está à frente e também os leigos O mais importante é a gente definir que o leigo, ele não faz parte da igreja Ele é a igreja A dentista Tatiane trabalha num ramo da pastoral familiar São os casais em missão Na preparação de noivos para a vida matrimonial ela passou a conhecer ainda mais sua importância na igreja Essa possibilidade de formar leigos para ir ao encontro essa igreja em saída que o Papa Francisco pede porque só o clero não é capaz pela quantidade de realizar esse tipo de função, né? Então nós, leigos engajados conseguimos ir até as pessoas com mais facilidade porque nós somos em maior número Na escola, no comércio, na indústria na política, nas artes nas mais diversas realidades o cristão leigo exerce o seu apostolado fora e dentro da igreja participando das pastorais de forma atuante e sendo presença viva da igreja na sociedade A pastoral da criança é outro exemplo deste trabalho Nós somos voluntários, né? Fazemos isso assim com a maior boa vontade e com muito amor mesmo porque nós gostamos do que fazemos Acolher as crianças fazer a pesagem conversar com os responsáveis e conhecer as necessidades fazem parte da ação Ana Maria frequenta a pastoral há quatro anos Aprende, né? A estar com outras crianças aprende a eles ensina eles a rezar O crescimento do trabalho leigo exige compromisso e formação constante A gente tem que estar preparado para esses desafios novos dentro da igreja dando a formação bíblica doutrinal e também uma formação específica dentro da realidade que o leigo está vivendo Toda pessoa tem o lugar que lhe é devido e é chamada a exercer a missão confiada à igreja e como igreja realizá-la no mundo Nós temos uma grande preocupação enquanto cristãos enquanto leigos atuantes na sociedade no mundo em que nós estamos vivendo no mundo que os nossos filhos vão viver O leigo agindo dentro da comunidade nas pastorais e em movimentos eu costumo dizer que é a palavra posta em prática Na próxima sexta-feira dia 16 tem início a festividade em honra a São José da paróquia de São Pedro e São Paulo no bairro do Guamac em Belém O Diácono Roberto Silva veio aqui com a gente para falar um pouquinho dessa festa Diácono é um momento muito especial para a comunidade que é vinculada à paróquia de São Pedro e São Paulo Isso é muito importante devido também nesse ano ao 8 de outubro a comunidade está celebrando 10 anos de fundação então é uma área que dependia muito de evangelização então com essa fundação dessa comunidade então está sendo muito oportuno de atingir aquela área da paróquia de São Pedro e São Paulo que está muito carente de evangelização E vocês também estão num processo de readaptação conseguiram um prédio estão reformando Isso é porque a comunidade como ela foi fundada não tinha não tinha uma uma sede então foi adquirida uma residência e está sendo transformada aos poucos de acordo com as doações as vendas que são feitas sempre tem um propósito de transformar em uma capela para que seja mais digno para a parte celebrativa também e acolher também a catequese outros eventos também que sempre são procurados pelos moradores daquela área de cursos também a comunidade procura proporcionar para que as pessoas tenham também até uma maneira de ter uma renda porque é uma área muito carente aquela área lá do bairro do Guamá então quem participar da festividade a partir do dia 16 vai estar contribuindo com a construção da capela fale um pouco para a gente dessa festividade como é que vai ser a programação ela vai iniciar no dia 16 a partir das 18 horas com o terço às 19 horas a Santa Missa após a Santa Missa a venda de iguarias então é uma maneira também daquela parcela da paróquia São Pedro de São Paulo receber também uma evangelização e se engajar nesse processo evangelizador até mesmo porque estamos no ano do laicato então todos os leigos devem ser inseridos nesse processo e assumirem realmente o projeto da igreja que é ir e evangelizar então uma igreja de portas abertas então somos todos convidados a participarmos com alegria que é um momento de evangelização de estarmos sempre presente na vida comunitária paroquial Jaco na festividade inicia 16 segue até o dia 19 segue até o dia 19 então todos os dias às 18 horas terço 19 horas Santa Missa após venda de iguarias no dia 19 que é o dia do padroeiro sai a procissão às 18 horas da comunidade Nossa Senhora das Graças no Riacho Doce em direção a capela de São José que fica na rua 20 de fevereiro número 778 e após a chegada da procissão Santa Missa e são todos convidados a participarem porque todos nós como paroquiales São Pedro São Paulo e aqueles também que desejarem participar conhecer um pouco também dessa realidade paroquial é uma maneira uma oportunidade de estarmos até mesmo porque São José é o padroeiro das famílias então somos convidados também aí porque o tema da nossa festividade é São José um modelo de laicato no estado permanente de missão então no ano laicato está sempre sendo trabalhado todas as comunidades este ano para que os temas sejam voltados até esse chamamento do leigo para se enganjar realmente nas pastorais movimentos e serviços que estão sempre trabalhando em favor da população carente população que busca o apoio da igreja e também se inserindo também como cristão na vida comunitária com certeza a gente agradece a sua participação deixamos aqui o convite para todo mundo que está acompanhando a gente a partir do dia 16 até o dia 19 agora de março a festividade de São José lá da paróquia de São Pedro e São Paulo no bairro do Guamá não perca participe que assim você vai estar contribuindo com a construção também da capela de São José lá no bairro agora notícias pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já nos dias 7 e 8 de abril acontecerá o encontro resgata-me realizado pela instituição fraternitas Santa Clara com o objetivo de levar os jovens para o encontro com Deus o tema do encontro é pois és precioso aos meus olhos és honrado e eu te amo e será realizado na escola doutor Agostinho Monteiro localizada na travessa WE16 conjunto cidade nova 2 em Ananendeua o Vaticano vai declarar santo o Papa Paulo VI o processo de canonização foi aprovado pelo Papa Francisco antes da catequese de quarta-feira e durante a audiência geral Francisco deu continuidade às reflexões sobre a Eucaristia o decreto assinado pelo Papa Francisco reconhece o milagre realizado pela intercessão do Beato Paulo VI e assim autoriza a canonização Paulo VI foi beatificado também por Francisco em 2015 durante a primeira etapa do Sino dos Bispos para a família no decreto foi aprovada também a canonização do Beato Oscar Romero arcebispo de San Salvador assassinado ao defender a causa dos mais pobres e depois desse grande anúncio o Papa Francisco seguiu para a tradicional catequese que mais uma vez precisou ser transferida para a Sala Paulo VI por causa do mau tempo na reflexão de hoje o Papa Francisco deu continuidade a explicação sobre a liturgia eucarística o Papa recordou da parte central da celebração a que corresponde ao gesto de Jesus na última ceia durante a solene oração a igreja expressa a comunhão com Cristo realmente presente no pão e no vinho consagrados e ensinou o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um só na reflexão o Papa explicou a oração eucarística começa com o prefácio a ação de graças seguida pela aclamação do Santo e a invocação do Espírito Santo para que as ofertas se tornem corpo e sangue de Cristo não estranhe isso é a fé que nos ajuda a viver o mistério o pontife se ainda orientou a graça e o fruto da comunhão sacramental é nos nutrirmos do corpo de Cristo para nos tornarmos o seu corpo vivo no mundo os pedidos de oração e necessidades dos fiéis podem ser apresentados em silêncio durante a missa ou se escrever em um papel a missa disse o Papa não se paga é o sacrifício de Cristo que é gratuito a redenção é gratuita se quiser fazer uma oferta pode mas não é o pagamento a missa não se paga a missa é o sacrifício de Cristo que é gratuito sobre conhecer a liturgia que celebramos é necessário para cultivarmos três atitudes dar graça sempre em todo lugar e não apenas em certas ocasiões quando tudo vai bem fazer de nossa vida um dom de amor livre e gratuito e construir a concreta comunhão na igreja e com todos no final da audiência o Papa saudou os fiéis de várias línguas e desejou aos atletas paraolímpicos que participarão dos jogos na Coreia do Sul uma boa competição eles são exemplo de coragem para todos constância e tenacidade em não se deixar vencer pelos limites a comunidade semente do verbo vai realizar o retiro espiritual recrime no período de 23 a 25 deste mês com o tema o pai ama o filho o encontro acontecerá na casa Monte Tabor localizada na travessa do cruzeiro em Icoraci haverá a presença da irmã Maria Sara da comunidade convidada a ser a pregadora a vivência da espiritualidade cristã nos lares é uma ferramenta importante para passar valores aos filhos como amor e respeito em Minas Gerais uma família de mexicanos partilhou a experiência de viver as virtudes de maneira espontânea se educar uma família nos dias de hoje não é tarefa fácil imagine transmitir valores e espiritualidade em meio aos conceitos que a sociedade moderna impõe Rebeca e Diego são pais de nove filhos e contam como lidam com essa realidade nós temos os momentos de oração antes de comer antes abençoar os alimentos na hora de ir para a escola a gente vai rezando no carro entregando o dia costurando ao longo do dia diversos momentos de oração ainda que pequenos que permitem isto que a família toda vai santificando o dia e quando a dúvida é levar os filhos para a igreja ou deixar essa escolha para eles mesmos quando adultos qual a melhor decisão? uma época em que a minha filha mais velha pensava que era coisa minha de mãe porque eu era de outro país quando a criança chega na idade da adolescência e isto é uma experiência que todos temos tido é natural que ela vai questionar e deste questionamento vai sair uma afirmação dessas verdades da fé porque ele percebe que são realmente verdades e decide seguirlas ou então vai rejeitá-las mas a liberdade do menino não é tolida se você coloca elementos religiosos antes a espiritualidade da família requer vários fatores sobretudo o exemplo que é passado pelos pais ela pode acontecer na santa missa na reza do terço ou até mesmo espontaneamente nas atividades do dia a dia eu tive um tempo que eu não conseguia ir à missa durante a semana e eu lembro muito que a pia da cozinha era meu lugar de encontrar-me com Deus porque todos os meninos pequenos a igreja não estava perto e aí era onde eu colocava todas as minhas necessidades alicerçar princípios de espiritualidade na família desde cedo é fundamental para isso é imprescindível o apoio da igreja e a igreja tem essa missão de cuidar especialmente da família que é uma igreja doméstica vamos dizer assim uma pequena igreja nesse sentido então toda a atividade da igreja da pastoral precisa ter sempre esse cuidado com as famílias de acordo com o catecismo da igreja católica a família é considerada a primeira igreja doméstica e sendo assim os pais são os primeiros a apontar o céu na terra o que é o mais importante para uma família cristal que os filhos saibam que o caminho é até o céu que a vida não fica aqui na terra e que essa é a nossa meta então as orações são parte dessa vida espiritual no domingo de páscoa dia 1º de abril a partir das 18 horas na paróquia do arcanjo São Miguel no bairro do UNA vai acontecer um grande evento do movimento Ele Ressurgiu o Josimar Chagas ele faz parte de todo esse movimento e veio aqui com a gente falar um pouquinho sobre esse evento Josimar explica pra gente o que é esse movimento quanto tempo tem qual é a ideia a proposta de vocês Então o movimento Ele Ressurgiu ele nasceu da vontade de mudar o formato de chamar a juventude pra igreja há 21 anos atrás nós na paróquia de Santa Edivirges nós tínhamos muitas comunidades e queríamos uma forma de chamar essa juventude pra paróquia pra participar da paróquia e nós pensamos num grande louvor e em que momento fazer isso se não num dos momentos mais importantes da nossa igreja que é justamente a Páscoa a ressurreição de Jesus Cristo esse foi o momento que nós pensamos pra poder fazer esse louvor esse agradecimento a esse nosso Deus que veio morreu por nós mas ressuscitou E vocês são grupos de vários paróquias são muitos jovens engajados como é? Isso Quando nasceu o movimento nós éramos todos da paróquia de Santa Edivirges mas aí 21 anos depois muita coisa mudou hoje por exemplo eu sou de uma outra paróquia tem amigos nossos que são de outros estados mas mesmo assim sempre no período da Páscoa no período do evento a gente está sempre em contato pra poder mobilizar todo mundo mobilizar as paróquias que podem nos ajudar pra que o evento possa sair da melhor forma possível E esse ano como vai ser o espetáculo? Então na paróquia Arcanjo São Miguel nós vamos começar com a missa às 18 horas depois da missa teremos o início um grande louvor com música dança peças teatrais esse ano vai ser bem legal E quem quiser ainda pode participar junto com vocês? Sim, sim estamos abertos à participação é só entrar em contato conosco pelo Facebook ele ressurgiu ou pelo telefone que deve estar sendo indicado aí é só entrar em contato conosco e nós estamos sempre abertos a novas parcerias Agora a cada ano Josimar vocês escolhem um tema diferente Exatamente Todo ano nós temos um lema que acompanha o evento do ano esse ano por exemplo nós temos o lema o que você faria sem Deus? Então uma pergunta importante nós somos feitos a imagem e semelhança dele então o reflexo de nós seria o amor e sem esse amor o que nós faríamos? Com certeza a gente vai aproveitar essa tua pergunta para convidar quem está nos assistindo aproveito que você está aqui para fazer esse convite a participar no dia 1º de abril lá do evento na paróquia Isso 1º de abril na paróquia Arcanjo São Miguel a partir das 18 horas com o início com a Santa Missa e a partir daí louvor adoração peças dança tudo em nome do Senhor Com certeza Ele ressurgiu Obrigada Josimar pela sua presença e agora notícias pastorais já para um breve apoio cultural e a gente volta já Na última reportagem de hoje vamos conferir como foi a segunda edição do programa Em Família realizado no dia 28 de fevereiro aqui na Fundação Nazaré durante o programa foi sorteada uma TV digital para os membros da família Nazaré Integração entre o telespectador e a equipe da Fundação Nazaré de Comunicação O programa Em Família levou alegria oração e música a todos que formam a família Nazaré no último dia 28 E os colaboradores da Fundação Nazaré de Comunicação ganharam além de um programa todo feito para eles Teve gente que também ganhou uma TV digital A sortuda foi a benfeitora Francisco Aldenir Mesquita Andrade Vamos então ao sorteio Vamos apertar aqui Todos os nomes estão aqui Aqui é automático Todos vocês que estão inscritos e que estão colaborando com a Fundação Nazaré poderão ter essa oportunidade essa chance de receber esse prêmio Vamos lá? E agora Dom Irineu realiza o sorteio Vamos aguardar o sorteado da televisão digital que será entregue posteriormente na casa da pessoa que for sorteada Portanto Por favor Dom Irineu anuncie Já saiu o sorteio O nome da contemplada O nome da pessoa é Francisca Aldenir Mesquita Andrade Então ele vai receber um presente que vocês estão doando que isso sirva até de exemplo para outras empresas para outras firmas que podem fazer doações para nós e às vezes não se manifestam porque não tem essa comunicação Então para nós é um pontapé inicial nesse trabalho Vocês estão dando para nós um pontapé inicial fazendo uma doação de um presente muito bom valioso e que sirva de exemplo para os outros A TV 40 polegadas foi uma doação do Seja Digital programa de distribuição de kit de conversor para famílias de baixa renda Até 30 de maio deste ano a capital paraense e mais 11 municípios terão seus sinais analógicos desligados Então naturalmente não teria como ser diferente Então essa parceria de doação da TV na realidade ela faz parque de um estímulo também para que as pessoas saibam Inclusive a vencedora da TV está em Fortaleza Fortaleza já é 100% digital Então mais do que justo que receba também uma TV já com todos os aparatos necessários para que continue assistindo com a qualidade e som de cinema e o melhor de tudo de graça A TV Nazaré já está operando totalmente com sinal digital Por isso para não ficar sem assistir a programação é preciso digitalizar seu televisor Prazer muito grande contar com a colaboração da Seja Digital porque nós estamos fazendo uma remodelação total na família Nazaré que é uma entidade que nós criamos aqui na fundação para captar recursos Então para nós é um prazer muito grande estar com a Seja e esse presente que ela deu para nós também para a gente sortear entre os nossos sócios da família Nazaré é uma coisa muito importante porque dá um incentivo para que eles possam colaborar e possam mais parceiros para nós Beneficiários dos programas sociais do governo federal têm direito aos kits conversores Nesta primeira fase serão entregues 345 mil kits As pessoas podem receber gratuitamente E quem são essas pessoas? Os beneficiários dos programas sociais do governo federal O mais conhecido quando a gente fala sobre isso as pessoas que já se identificam são os usuários do Bolsa Família mas não necessariamente qualquer pessoa que tenha ou já teve algum tipo de subsídio governamental como a minha casa minha vida para famílias de baixa renda desconto na tarifa da conca de energia ou seja a tarifa reduzida da celpa são pessoas que têm sim direito a receber o kit O que é que precisam fazer? Entrar em contato com o 147 que é um telefone inteiramente gratuito funciona 24 horas de domingo a domingo ou entrar pelo site da Seja Digital sejadigital.com.br É necessário que esteja com o número do NINS que é o número de identificação social ou PIS o número do PIS ou o CPF Vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana No domingo Dom Roberto Taveira Corrêa celebra missa às 7 horas da manhã na Catedral Metropolitana de Belém Às 11 horas preside missa na Fazenda da Esperança em Mosqueiro Na segunda-feira às 9 horas participa de reunião da Faculdade Católica de Belém e às 15 horas celebra missa e em seguida se reúne com a equipe de formação sacerdotal no Seminário São Pio X Na quinta-feira às 15 de março às 8h30 participa de reunião do Conselho Presbiteral No domingo Dom Irineu Romã celebra missa na comunidade de Nossa Senhora das Graças pertencente à paróquia Santa Rosa de Lima Às 7 horas da noite preside missa na comunidade São José pertencente à paróquia Santa Teresinha no bairro Águas Lindas em Ananideua Na segunda-feira às 8h30 participa de reunião com a Pastoral das Ilhas Às 17h realiza palestra na Escola Superior de Magistratura do Estado do Pará E às 19h participa de reunião da Catequese Arquidiocesana na Cúria Metropolitana de Belém Na terça-feira às 10h participa de atividades da CNBB Na quarta-feira 14 de março preside missa de abertura da festividade na comunidade São José pertencente à paróquia de Nossa Senhora do Livramento E na quinta-feira às 19h celebra missa na paróquia de São José no bairro Marizal Neste domingo às 9h do Antônio de Assis Ribeiro preside missa e participa de encontro com a juventude no Baixo Acará Na segunda-feira 12 de março às 8h realiza visita na área missionária Deus Seja Louvado em Marituba e às 16h se reúne com a pastoral universitária na comunidade católica Caju Na terça-feira estará na Faculdade Católica de Belém na BR-316 e às 19h celebra missa na paróquia Santa Teresinha no conjunto Verdejante em Águas Lindas município de Ananindeua De quarta até quinta-feira dia 15 de março Dom Antônio de Assis Ribeiro estará em Brasília na CNBB Participe da produção do Notícias Pastorais A gente pode divulgar aqui no nosso programa os eventos da sua comunidade pastoral ou paróquia Basta enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444 Vamos aproveitar para acompanhar agora alguns cartazes de eventos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana Neste sábado às 22h a paróquia Santa Paula Fracinete em Ananindeua promove a Vigília Jovem Doce Mãe de Deus com momentos de louvor adoração e confissão A paróquia de São José no bairro do Marizal convida a todos a participarem do período de festividade que vai de 10 a 19 de março A paróquia Jesus Ressuscitado no bairro da Marambá está em seu período de confissões para a Páscoa Os interessados podem ligar para o telefone 3277-4643 No dia 25 de março ocorre a Jornada Diocesana da Juventude nas paróquias São Pio X e Nossa Senhora Auxiliadora com início às 14h No dia 23 de março Dom Antônio de Assis Ribeiro preside missa na Basílica Santuário de Nazaré em alusão ao início do ano letivo Dia 1º de abril a paróquia Arcanjo São Miguel no bairro do Una convida a todos para participarem do show em comemoração à ressurreição de Jesus O Notícias Pastorais está ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões e reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp o número é 988023444 A todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto